Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje trago pra vocês mais uma decoração de bolo aqui, tá pessoal? O bolo de hoje aqui vai ser num tema assim, contemporâneo. É um bolo masculino, né? E eu tentei fazer uma decoraçãozinha diferente naquele tema contemporâneo, tá? Já que a cliente não me pediu nenhuma foto de inspiração, tentei aqui fazer com a minha criatividade mesmo, tá? Mas eu confesso que não gostei muito do resultado, né? Eu vi na internet lá, achei que iria ficar legal. No final eu não gostei muito, mas... É... Deu um jeitinho, né pessoal? E acabou ficando arrumadinho ali. Então pessoal, esse bolinho ele é no tamanho de 15x10 de altura, massa branca e recheio de ninho, tá bom? O recheio de ninho, pessoal, eu acho que eu vou trazer aqui pra vocês aqui no canal. É... Eu não sei ainda que dia, mas eu vou tentar trazer pra vocês aqui, tá bom? Que eu ainda não tenho recheio de ninho aqui, pra quem quiser aprender. Então pessoal, eu apliquei o chantilly ali no bolo, né? Nessa cozinha branca mesmo, como vocês viram, porque o bolo vai ser todo branco, e eu vou fazer uns detalhes nele com a cor azul. Vocês vão ver aí mais pra frente do vídeo, tá bom? Aí pessoal, agora eu tô alisando o meu bolo, passei a espátula ali na lateral, e aí agora eu tô alisando ali o topo do bolo, né pessoal? Enchi ali as falhinhas, alguma falhinha que ficou, e tô aí passando a espátula novamente pra deixar o bolo bem lisinho. Eu não vou fazer nenhum trabalho de espátula, tá? Nesse bolo, ele vai ficar assim, liso mesmo, sem textura nenhuma. Eu vou fazer só um detalhe mesmo com a colher ali, com o chantilly na cozinha azul, e vocês vão ver mais pra frente. Agora eu tô ali pessoal, alisando novamente o bolo, pra deixar ele bem lisinho, tá bom? Ali eu coloquei mais chantilly, aonde eu vi que tinha algumas falhinhas, e voltei alisando novamente. Aí pessoal, tinha essas bolinhas de ar ali, eu tô furando, tá? Nesse dia, gente, o meu chantilly ficou com bastante bolha de ar. Eu já ia falar aqui que eu não sei porquê, mas na verdade eu sei. O que aconteceu, sabe o que foi? É que eu acabei, tava com pressa, acabei batendo o chantilly na velocidade alta. E a gente não pode fazer isso, tá gente? Eu bati o chantilly na velocidade alta, e o chantilly ficou com bastante bolha de ar, como vocês estão vendo aí. Eu alisava, alisava, né? E eu vi ali o jeitinho das bolhas de ar. E aí eu tinha que tá furando as bolinhas pra poder tá preenchendo de novo com o chantilly, porque senão, depois que a gente finalizar o bolo ali, que eu finalizasse, as bolinhas de ar ia explodir e ia aparecer, e não ia ficar legal. Então, sempre que tiver essas bolinhas de ar ia, a gente tem que tá furando ela e preenchendo com o chantilly, pra não acontecer de mais pra frente o bolo ficar... acontecer delas estourar e a decoração ficar feia, tá bom? Então, pessoal, agora eu vou quinar ali novamente o bolo, tá? O bolo vai ser as quinãs perfeitas, porque aí na parte de cima do bolo eu vou fazer um trabalhozinho de bico também, tá? E essa parte aqui já tá quase pronta. Só vou alisar um pouquinho mais ali, pra deixar bem lisinho. Se você já for novo aqui no canal, eu já peço o seu like e peço que se inscreva aqui, se você gosta desse tipo de conteúdo, gente. Tá saindo vídeo aqui toda semana, na segunda e na sexta-feira, tá? Às 10 horas da manhã. Então, pessoal, eu voltei ali alisando novamente, né, quinando ali o bolinho na parte de cima, porque subiu as quininhas de novo. E aí, como vocês viram, eu tô alisando novamente o bolo, porque eu não achei que tava bom ainda, tá? Então, é um trabalhozinho que a gente tem que ter bastante paciência, porque é assim mesmo, tá, gente? A gente vai alisando, alisando, e às vezes não fica do jeito que a gente quer, a gente tem que voltar alisando de novo. Então, fazer bolo requer um pouco de paciência, né? Mas, é isso aí. Ali agora, pessoal, finalizei o bolo ali com uma espiralzinha na parte de cima, tá? Com esse pincelzinho aí de silicone. Eu gosto muito de finalizar o meu bolo assim, né, com esse espiral aí na parte de cima do bolo. Agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês ali, ó, tô usando esses dois tons de azul aí, tá? Eu tentei fazer um azul marinho, uns tons assim de azul marinho, né? Misturei o corante verde ali e o azul da Fábio, e me deu essas duas cores aí. Agora, eu peguei esse palito de churrasco, vou fazer um risco aí no meio, pra mim marcar a metade do bolo certinha, tá? Que eu vou me fazer um trabalhozinho aí, contemporâneo, no meiozinho desse bolo, vocês vão ver como é que eu vou fazer. Tá? Olha lá, pego um pouquinho com a colher, e aí eu vou passando assim, meio que na lateral, assim, né? Não, meio que de lado, né, pessoal? Assim, olha. Olha lá, pego um pouquinho com a colher, passo um pouquinho de lado. Aí eu vou misturando os dois tons, tá? Eu vou misturando esses dois tons aí. E aí, assim, eu vou fazendo por todo esse risquinho aí que eu fiz no bolo, tá? Aí eu fui lá, pegava um pouquinho na vasilhinha, passava ali no ladinho, né? Aí vocês vão ver aí. Aí eu pego um pouquinho ali com a colher, passo ali na... Em direção pra baixo do bolo e outro pra cima. Aí eu vou em direção pra baixo e outro pra cima. No final ficou parecendo umas escamas, assim, sabe? Eu achei que ficou parecendo umas escamas. Na verdade, não ficou, assim, totalmente do jeito que eu queria, né? Que eu vi lá na internet. Na internet tava bem legal mesmo. E aí eu tentei... É... Eu tentei dar uma... Uma tapeada aí no bolo pra ficar mais bonito, no caso, né? E aí eu fiz um trabalhozinho de bico aí na parte de baixo e na parte de cima. Que vocês vão ver mais pra frente, tá bom, pessoal? E aí ficou até bacaninha no resultado final. Achei que ficou legal. Mas se hoje em dia eu fosse fazer um outro bolo, eu não faria mais desse jeito, tá? Eu faria de outra forma. Deixa aqui nos comentários o que é que vocês acharam desse bolo pra me saber, tá bom? Eu não gostei muito, vou falar a verdade pra vocês. Mas... Não ficou, assim, tão ruim, né? Então, gente, eu fui fazendo dessa forma que vocês estão vendo aí, né? Bastante paciência também pra fazer esse trabalhozinho. Pego um pouquinho ali de um, depois eu pego um pouquinho de outro e vou mesclando ali as cores. Né? Achei que iria ficar legal assim, com esses dois tons de cores aí no bolo. E é isso. Aí... Fui fazendo dessa forma. Aí, pessoal, com o passar do vídeo vocês vão ver aí que no pezinho do bolo vai ficar uma imperfeiçãozinha aí no pezinho do bolo. E eu sei que tem muitas pessoas que me acompanham aqui que são confeiteiras, né? Que trabalham com bolo também, assim como eu. E eu queria a opinião de vocês. Eu queria saber por que que isso acontece. Porque... É a segunda vez que isso acontece no meu bolo e eu não sei dizer o porquê que isso acontece, tá? É... Ficou ali no pezinho do bolo. Vocês vão ver mais pra frente, eu vou mostrar. Como se fosse uma bolha de ar, bem gigante, assim. Ficou bem estufado, assim, né? Vocês vão ver que passado do tempo aí ele vai criar uma... uma... tipo uma bolhona de ar enorme aí. Mas não é, porque eu tentei furar, né? Tentei arrumar ela e não consegui. Então eu queria a opinião de vocês, sabe? Se alguém souber aí por que que isso acontece com o bolo deixa aqui embaixo nos comentários pra mim saber, né? Pra mim não cometer mais esse erro. Infelizmente eu não sei por que acontece se eu soubesse eu falava pra vocês aqui, né? Pra vocês não passar por essa situação que eu passei aí, né? Com esse bolo que é bem chatinho. Olha lá, gente, olha. Tá vendo? Prestem bastante atenção aí que o bolo lá, ó. Bem aí, ó. No cantinho. Ele formou um... tipo uma barriga aí no bolo. No pezinho do bolo. Não sei se dá pra... Olha aí. Tá vendo? Olha aí. Essa setinha mostrando aí, ó. Formou uma... uma irregularidade. Tipo um bolha enorme de ar aí no bolo. E isso ficou muito feio. Muito chato mesmo. Porque eu já... Como vocês estão vendo eu tô praticamente finalizando o bolo aí. então eu não teria como consertar. Mesmo assim eu tentei consertar, tá bom? Mas mesmo assim eu não consegui consertar. Eu tentei consertar mas não consegui, pessoal. É... Infelizmente o bolo ficou assim. Olha lá. Eu tentei furar, como vocês viram, né? Peguei um palito de churrasco ali e furei. E não baixou. Aí eu peguei esse... esse pincel de silicone também. Dei uma passada ali. Dei uma... Dei uma diminuída, né? No volume que tava ali. Mas não... Saiu totalmente. Acabou ficando... Aí peguei essa espátulazinha aí agora de caixa de leite. E tentei dar uma alisada ali, né, gente? Pra poder ver se eu conseguia resolver esse problema. Mas não consegui. Acabou... Acabou que eu tive que deixar assim mesmo, né? É... Infelizmente o bolo teve que ficar assim. E aí pra dar uma disfarçada, eu peguei e coloquei chantilly no... No saco de confeitar aí, ó. Que eu tô mostrando pra vocês. E fiz um trabalhozinho de bico aí no pezinho do bolo. Tá? E fiz também na parte de cima do bolo. Tá bom, pessoal? Pra ver se disfarçava um pouco ali essa... Essa figura que ficou ali embaixo, né, gente? Eu não sei por que isso acontece, né? A gente acaba ficando muito triste quando essas coisas acontecem com o bolo da gente. Mas eu queria muito saber. Se tiver alguém aí que sabe por que isso acontece, me conta aqui nos comentários, tá? É... Eu fico pensando assim. Será que foi porque eu... Eu... É... Bati o chantilly em velocidade muito alta e acabou criando essas bolinhas de ar. Bastante bolinhas de ar. E criou essa grandona? Eu não sei, pessoal. Se for, me conta aí embaixo. Eu quero saber, tá bom? E aí, pessoal? O bolinho tá finalizado, tá bom? O bolinho ficou assim. E o topo que a cliente me pediu foi um topo bem simples com apenas o nome do aniversariante, tá? Que era o marido dela. Com o nome ali. E foi só isso mesmo. Aí eu coloquei um nomezinho ali em cima do bolo. E o bolinho ficou assim, tá? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam no resultado desse bolo. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.